Faça sol, faça chuva, o PCA deve amar aquela mulher, o próprio corpo do Senhor. Mantenha aquele sorriso velho. Está disposto para o PCA. Está certo, não é? Você está perdendo o homem já parcelado, não é? Já está quase nada? Não é sexta-feira-dia do homem com a sólida da nossa PCA. Ele já percebeu tudo. Agora, o salário no final do mês. A Chimbaba, nós entregamos a palavra para ela. Ela geriu todo o PCA. Nós damos o PCA lá preparado. Uma salva de mal. Deixar aqui um presente para vocês. Pode ser? Pode ser? Pode ser? Pode ser? Pode ser? Eu tenho este livro para oferecer. Eu ofereço a todos os casais. Me convidam para fazer lápis na festa. E ao mesmo tempo, me perdejar pela mensagem. Parabéns por esse passo maravilhoso que vocês deram. Fomos muito sábios em fazer e dar as passas a elas. Mas eu quero vos dar um segredo da minha vida. Não existe casamento feliz sem um joelho do grado. A palavra a Deus da minha vida. A palavra a Deus da minha vida. A nossa passada. Nós somos um joelho dos caras felizes. Quando nós estamos dentro dos princípios estabelecidos por Deus. Para o nosso casamento. O casamento não é um projeto dos humanos. Fazer um projeto de Deus. Então, leve-lhe a sério espaço. E com Deus da frente, não tem como fracassar. Então, recebo este presente. Ele diz assim. Cinco princípios para uma eternidade. Mura dor. Se com estes princípios. Onde queres a testes? Cada um homem ou a mulher. Eu não quero que o voo de casamento só vai dar certo. Já deu certo. Um casamento é um sucesso. Como Deus está a vida dele. E seus homens estão em nome de Jesus. Esses homens. 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 Se você ia falar dela mesmo para alguém. Hoje. Acabou. Inscreva-se. Se algum momento. Você Diz palavras feias Em relação a tua mãe Peça perdão a Deus E em cima Uma faturada de paz Na tua mãe A minha lista vai Comprar a palavra De mãe Esta é tua mãe Esta é tua princesa Ame a ela Tenha paciência Ame a ela Todos os dias Pode ser Eu tenho uma coisa Ame a ela Acabou Toda a guerra Todo o sentimento Que se levantou Na preparação deste casamento Acabou Aqui Vocês Irão a dar minha honra Para que os nossos filhos Sejam realmente felizes Não puxem a porta Uma para a outra Sejam unidas Vivam em amor Comrada Mamorata 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 Com braça Eu quero Eu quero ver Uma para a outra Mamorata 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 Mamorata